O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Laboratório CRB O resultado final da partida fechou em 6x2. E também na categoria Força Livre, a equipe DJM perdeu para a equipe nacional por 4x3. E a equipe Maciel venceu a equipe MBL por 5x3. A quinta rodada ocorre neste domingo 12 de novembro, a partir das 18h nos finais de esportes da ABB.